Oi gente, tudo bom? Queria compartilhar com vocês como faz para criar eventos dentro do mapa cultural do Ceará. Uma coisa que é importante você falar é que uma vez que vocês criem esses eventos dentro do mapa, ele já sai automaticamente no aplicativo agenda.ce, ele também permite que essa informação saia em sites de eventos e o pessoal da comunicação também já consegue colher essa informação para gerar o livreto impresso, tá bom? Então eu vou aqui ensinar. Primeiramente vocês vão entrar no mapa, mapa.cultura.ce.gov.br Vem aqui para o cadeado para entrar na conta de vocês, tá ok? Coloquem o e-mail e a senha. E aqui vocês já vão ser direcionados para o painel de vocês, certo? É aqui onde vocês conseguem ver tudo aquilo que vocês criaram dentro do mapas. No caso da publicação dos eventos, o que eu queria que vocês fizessem nesse primeiro momento é checar no agente do espaço que vocês representam, se vocês têm poder de edição sobre aquele agente, ok? Então esse exemplo eu vou fazer com base no TJA. Então vocês vêm aqui em cima da barrinha, cliquem em agentes. Ele vai abrir o mapa de visualização. Vocês vêm aqui e selecionem para visualizar no modo lista, porque facilita. Aqui na busca de agente, no meu caso, eu vou procurar o teatro... Teatro José de Alencar, certo? Já está aqui, vou clicar nele. E aí vocês vêm aqui nessa aba do lado de agenda, chamada responsáveis, tá certo? Aqui nela vai ter que estar o nome de vocês. E por que isso? Quando vocês são responsáveis por aquele agente, você pode publicar coisas em nome dele e também publicar eventos nos espaços desse agente. Então aqui no meu exemplo, eu sou o agente teste 2, eu estou aqui dentro, certo? Vocês também podem ver aqui que eu vou estar aqui na barra direita, dentro da equipe de comunicação. Se vocês não estiverem cadastrados no agente do espaço de vocês, deem uma ligadinha lá para a governança digital, no 3101-6737, que a gente vai ajudar a inserir o perfil de vocês dentro do agente do espaço, tá bom? Então, no meu caso, o meu agente teste está aqui dentro. Eu olho aqui do lado direito, eu tenho que o agente Teatro José de Alencar, que é um agente coletivo, ele tem o espaço do teatro, certo? Cadastrado nele. E aqui eu vou entrar dentro do espaço do teatro. E outra coisa importante de se checar aqui dentro, do espaço mesmo, vejam o que mudou aqui, ficou verdinho, né? Porque a gente está tratando da entidade espaço, todos os espaços, essa cor padrão é verde. Uma coisa legal de se falar é que no status de publicação do TJA, ele está com publicação restrita, ou seja, só quem pode publicar automaticamente são os agentes que estão relacionados ou ao espaço, ou ao agente criador do teatro, certo? Se a outra pessoa tentar publicar no espaço do teatro, quem é moderador do teatro vai receber uma notificação falando que uma outra agente quis publicar uma agenda no TJA, tá certo? Então, outra coisa que é bom que vocês olhem aqui, que, por exemplo, eu tenho um espaço do Teatro José de Alencar, mas dentro do TJA eu tenho outros espaços que são importantes para mim publicar os eventos. Por exemplo, eu tenho um palco principal e eu posso ter outros espaços. É importante que vocês cadastrem dentro do espaço principal, se houver no caso, os seus subespaços. Então, eu vou fazer um exercício aqui de um evento que aconteceu já no TJA, chamou um espetáculo chamado Marias, certo? Ele aconteceu no palco principal. Então, aqui eu não tenho subespaços cadastrados, mas eu vou cadastrar esse subespaço só para mostrar para vocês como faz. Mas é ideal que vocês, depois que tenham cadastrado o espaço, e se for necessário, cadastrem os subespaços lá dentro, certo? Para vocês indicarem na programação em qual subespaço vai acontecer. No meu caso, eu vou aqui cadastrar o palco principal. Então, eu venho aqui e adiciono um subespaço. Então, basicamente, eu vou colocar... Olha, ele já coloca como espaço pai o TJA, certo? Eu vou selecionar o tipo. Então, vai ser bens culturais de natureza material. Eu vou colocar como palco principal do TJA, certo? Aqui você tem que colocar uma inscrição, né? Todos esses itens que estão com masterisco são obrigatórios. Então, eu vou só repetir. TJA. Ok. Tenho que falar também a área de atuação. Então, eu vou colocar dança. Dança. Teatro. Música. Deixa eu ver mais algum. Circo. Ok, como exemplo, mas depois o pessoal do teatro, é legal que vocês complementem e coloquem mais informações, tá bom? Não precisa colocar localização, já que é um espaço filho. Então, a gente já vai considerar o teatro como principal. E eu vou aqui clicar em publicar. Tá bom? Publiquei já. Então, tem um palco principal, certo? Se eu voltar agora para o teatro do José de Alencar, no perfil do espaço, olha, eu vou ter esse meu subespaço cadastrado. E eu vou conseguir publicar dentro do subespaço, para as pessoas entenderem que é nesse local que vai acontecer o evento. Tá certo? Então, agora eu vou, depois de checar que o meu perfil está lá, relacionado ao agente do espaço, certo? Depois de checar no espaço, se eu tenho um subespaço que eu quero cadastrar o meu evento, eu vou cadastrar o evento mesmo valendo. Então, eu venho aqui em cima, do lado de projetos, onde tem a foto do meu perfil, clico nela e vou em meus eventos e clico nesse mais, certo? Para cadastrar o novo evento. Clicando no mais, ele vai me abrir o relatóriozinho, onde eu preciso colocar as informações. Então, as informações que eu vou colocar aqui são as informações básicas, que a gente está pedindo pela comunicação para fazer a publicação do impresso. Tá bom? Mas depois vocês podem colocar mais informações, se for o caso. Então, o que é mínimo de informação necessário é o nome do evento. No caso, o meu vai ser Marias. Tá bom? O subtítulo do evento, então, vai ser Escola de Balé Sheila Prado, certo? A linguagem, então, é um espetáculo de dança. Você pode colocar mais de uma linguagem, se for o caso, certo? Aqui uma descrição curta de até 400 caracteres sobre esse evento. Então, já tem uma descrição aqui que eu vou colocar, certo? Além disso, eu vou falar a classificação etária. Esse é um evento livre. E por último, eu vou informar a data e o local da exibição desse evento. Então, eu vou adicionar a data e local. Desculpa, só um detalhe. Para adicionar a data e local, também para adicionar a imagem, primeiro você vai ter que salvar como rascunho esse evento. Então, eu venho aqui em cima, salvo como rascunho. Vejam que ele deixou de estar marcado de amarelo, né? Então, já salvou as informações. E agora eu posso colocar uma foto no perfil. Então, eu vou aqui, clicar em editar. Escolher arquivo. E venho no meu computador para encontrar uma foto. Eu tenho aqui nesse exemplo de evento, ok? Então, subir a foto para o perfil do meu evento. Basta colocar essa foto aqui do avatar, tá certo? Que vai ser ela que a gente vai usar como referência. E aqui eu vou adicionar a data e o local. Então, clica em adicionar. Primeiro, isso seleciona o espaço. Então, como eu disse, eu vou colocar, vai ser no palco principal. Palco principal do TJA, né? Como eu cadastrei, certo? Ok. O horário foi às 19 horas. Se quiser, só preciso colocar o horário inicial, tá bom? É legal que tenha duração e horário final, mas o essencial é o horário inicial. Você pode também determinar a frequência desse evento. Ele pode acontecer só uma vez, como esse é o meu caso. Ou você pode falar que ele acontece todos os dias nesse período, ok? Ou durante esse período, só em alguns dias da semana, certo? Então, vocês podem fazer essas configurações todas para o evento. No meu caso é só uma vez. Ele aconteceu, no caso, no dia 8 de julho. Tá bom? E aqui embaixo, ele me dá um exemplo de descrição. E eu posso confirmá-lo, né? Clicando nesse botãozinho. Ou então, eu posso modificar um pouquinho essa descrição. E por último, me informa sobre o preço. No meu caso, ele é gratuito. Ok? Envio. Um outro detalhe que é legal de falar. Vamos dizer que esse mesmo evento, ele se repita em outros dias, que não seja essa questão de uma frequência, de tal período, ou sempre no mesmo dia da semana. Eu posso, nesse mesmo evento, se ele não mudar a informação principal dele, eu posso adicionar outros locais e outras datas também. Tá ok? Feito isso, um último detalhe. Então, você também pode adicionar, se quiser, vídeos sobre o evento, galeria, mais imagens, né? Mais o básico, é isso que eu coloquei. E por último, aqui embaixo, você vai substituir o publicado, que está pelo meu agente, pelo agente do espaço. Então, como eu tenho permissão de editar o teatro José de Alencar, ok? Então, eu seleciono. Clique em OK. Ok? As informações todas estão ok. Preenchidos. Eu vou aqui em cima e publico. Tá bom? Ele vai só perguntar se eu tenho certeza que desejo publicar. Clique em OK. E esse evento já vai estar publicado no TJA. Certo? E aí, se eu quiser, depois, fazer qualquer modificação nos eventos publicados, eu posso vir dentro do espaço do TJA. Ok? Então, vou aqui vir no modo de edição. José de Alencar. A minha dica para quem trabalha nos espaços é pegar esse perfil, salvar nos favoritos, esse link do perfil, tá bom? Vocês sempre vão ficar acessando por aqui. E se eu entrar aqui na agenda dele, e se eu buscar nessa data, né? Do dia 1º do 7 ao dia de hoje. Eu tenho um evento que eu publiquei. Basta clicar em cima dele. E aqui eu posso ter o botão de editar para modificar qualquer informação. Vamos dizer que o evento deixou, caiu, ou precisa mudar o horário dele. Você pode editar aqui. Então, você tem a autonomia de fazer essa mudança rápida. Tá certo? Então, o procedimento é esse, gente. Ficamos aqui no aguardo para vocês alimentarem o mapas com os eventos de cada equipamento. E qualquer dúvida, dá uma ligadinha lá na Governança Digital, que é o 3101-6737. Ok? Abraço. Tchau, tchau. Tchau.